Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Bom, vocês estão... tem um pessoal que me segue aí, né? E assiste todos os vídeos Sabe que eu tô fazendo um tour aí pelo Vale Europeu, Santa Catarina Em vários lugares bonitos aí E os melhores ainda estão pra vir, viu? Estão com umas cachoeiras, coisa mais linda aí Só que eu ainda tenho o restinho de vídeos lá da Fenatran Então eu resolvi postar algumas novidades aí Então acompanha aí, assista aí esse vídeo aí Inclui alguns destaques da Fenatran A visita que eu fiz lá na plataforma Motorista PX E também a estrela aí, né? Que tava bonito lá na Fenatran Que é o Scania 770 Considerado o caminhão mais forte do Brasil aí, né? Desses de rodagem aí Antes era o FH, né? 550 Enfim, alguns destaques da Fenatran Vamos efetivar e terminar esses vídeos aqui E depois voltamos lá, né? Pra aqueles vídeos da parte lá que eu tô viajando E mostrar umas cachoeiras muito bonitas Beleza, galera? Me acompanha lá no Instagram Tá aí embaixo aí na descrição O meu Instagram já postei bastante coisa lá No Kawai também Me acompanha no Kawai Me segue lá Tem bastante coisa legal lá que eu posto Antes de postar aqui no YouTube, tá bom? Bora lá sim, então mais um videozinho aí Complementar Complementar É, gente Carrega Que aumento Alô, Jair E Tá gravando, meu amigo? Tá gravando Gabriel, você tá bom? Fala, tudo bem? Gabriel Como é que tá? Qual foi o Jair? Fio e forte, graças a Deus Beleza, graças a Deus Tá bonito, hein? Ô, rapaz Temos ele aí pra venda aqui na Transil E também pra locação aqui pelo Grupo de Mana Tá bacana, hein, cara? Show de bola Então mais uma voltinha Eu já volto aqui falar contigo Show de bola A gente tem uma foto Valeu Obrigado, hein? Só que foi o único que me conheceu Todo forte Termoquim Tá todo mundo aqui Olha só Acho que lá pra baixo Fica Mais as O que foi o único que me conheceu 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 Olha o stander deles aqui, que bonito, gente Bacana aqui, ó E aí, Jairzão, tudo bem, meu amigão? Como é que tá, senhor, tudo bem? Saudações, tudo bem, beleza? Tá filmando aqui, já Tá bonito o stand de vocês aí, hein? Só um louro, hein? Tá bonito aqui, ó, como que tá? Tudo bem? Satisfação Eu vou mandar uma mensagem agora pra você, mas daí eu liguei Tá ao vivo? Não, gravando Então, pessoal, não podia deixar de vir visitar aqui, né? Galera da PX Tá explicando, mostrando pra galera como é que faz o standar Como é que funciona, até vamos dar uma olhadinha ali, ó Conseguem alterar, vocês conseguem editar certinho Muito legal, muito bacana Fizeram um stand bem legal O pessoal que tá aí, ó Quem não conhece aí, dá uma entrada nas redes sociais deles No Youtube, no Instagram Procura lá Motorista PX Lá Pra vocês verem como que funciona Chama no PX É, é aí, ó Galera assiste pra organizar Chama no PX 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 Bem legal, bem legal, pessoal, animado Barraca bacana Top das galáxias É isso aí, gente, só Quem não conhece, não tem conhecimento Quem vai falar? Ele vai! Quem vai fazer? Ele vai! Quem vai buscar? Ele vai! Mas o que? 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 Mas o PX Rafael aqui, ó Eu fiz uma pergunta pra ele aqui Se eles tão na Finatrana, não podia deixar de vir? É, Rafael, tem muita gente curiosa que vem aqui Quer saber o que que é isso? Como que funciona? Cara, vem muito, muito caminhoneiro pra cá Um caminhoneiro perguntando Pensando que O que que seria a PX? Como funciona? Pra pegar serviço com a transportadora? Eles vêm muito interessados pelo novo Pela coisa nova, pelo diferente, né? E além disso, vem muito a transportadora também saber Dos motoristas Se a gente tem motorista suficiente Se tem como lançar viagem A gente tá agora com uma base de 40 mil motoristas agora Cadastrado 44 mil na verdade Caramba, hein? É, exato Principalmente depois que você fez o vídeo lá pra gente Deu um pico enorme De gente lá Imagina o que ajudou, né? E tem muita transportadora Vindo pra cá perguntando, testando, já lançando viagem aqui pelo totem Então, motorista, vem pra PX E os empresários também vêm com curiosidade Querem saber como funciona Exatamente, exatamente Vem gente da Randon Vem gente das lojas render Um monte de gente Um monte de gente Um monte de gente Interessado pra saber Quem tem curiosidade De onde que vai achar essas informações No Youtube de vocês Tá em bastante informação Nosso Youtube Motorista PX Nosso site Motorista PX Exatamente Exatamente E na Google Play Store Só colocar motorista PX É o primeiro ali É só fazer o pré-cadastro Nosso tipo de operação é 24 horas, 7 dias Que eles vão fazer atualmente Ainda estão cadastrando motorista Cadastro Eu vi que agora o aplicativo ficou bem mais fluido Tem até pra ajudante ali Agora dividiu caminhão, 3 quartos Separamos os modelos também O tipo, né? O tipo a gente separou Então, tem sempre novas novidades ali no aplicativo Tá bem intuitivo No começo era bem travado, né? É, você tava bem no comecinho, né? É, tava bem no comecinho Que bom, parabéns aí pela equipe pessoal E só a tendência é isso aí mesmo, galera Com certeza Quem quiser saber mais Dá uma procurada lá nas redes sociais Chama no PX Chama no PX, rapaziada Que vai ter explicação de como funciona Apesar que eu já falei várias vezes Quem me acompanha já sabe como funciona Os motoristas, todos que estão aí Estão satisfeitos Gostam, né? Não, com certeza, cara Veio assim, sem brincadeira Ontem veio uns 20 aqui Parabenizar Não, parabenizar Também Gente, também Muito caminhoneiro do motorista PX Vem pra cá Perguntar como tá a empresa A gente fechou novos negócios Vai vir novas viagens aí no aplicativo Aí, ó Chama no PX aí, ó Beleza, galera? Um abraço Tudo de bom E aí, ó